E é muito simples, aí a senhora só tem que fazer a abertura do vlog junto comigo. Ah, tá! Ó, presta atenção no texto, porque tem que falar igualzinho. É assim, ó. Uai, pessoal! Tá começando mais um vlog da Douro. Pá, 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 pá! Entendeu? Vai fazer assim? Uhum! Uai, pessoal! Uau, tá começando mais um vlog da... A madrasta! Pá, 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 pô! No vídeo de hoje a gente tem a presença ilustre, alegre, bonita Catita Eden. Gosta dela! A madrasta! E ela vai responder uma tag. Sem sotaque. Uma tag. A tag. Quem é mais provável? E é muito simples. Eu vou ler várias perguntas. Que estão aqui? No meu celular. Então, a gente vai levantar a plaquinha. De quem a gente acha? Eu ou ela? Fazer pum em público. Ah! Euzinha! Eu adoro fazer pum em público. Principalmente em lugares fechados. Tipo no carro. Tipo no elevador. Tipo aqui. Corta! Rir da própria piada. Ai! Adoro! Eu sou uma... Excelente comediante! Guarde essa face! Chorar com filmes tristes. Ai, não me chora de pensar! Eu já começo a chorar! Ai, que tão emocionante! Se tornar famoso! Querida! Oxi, não! Eu acho que não! Eu acho que a senhora trataria muito mal os seus fãs. Ah! Mas que absurdo! Eu trato muito bem todo mundo, não é? Ganhento! Violenta! Fazer drama! Ah! É óbvio que você... Dorô! Não! Não! Não sou de fazer drama nunca! Imagina que exagero! Ai, não! Não! Eu não faço drama! Ai, que tristeza! Ficar irritado com coisas pequenas e bobas. Hum! Oxi, nada a ver! Tudo a ver! Lembra, Dorô? Aquela vez que você tropeçou! E eu ri muito! E você ficou irritada por uma coisa tão pequena! Eu fiquei magoada! Mas a senhora também! Senhora não! Senhorita! A senhorita lembra uma vez que eu falei que a senhorita tinha bucho! Nossa, ficou bravo aquele dia! Chegar atrasado! Ei! Abusada! Chego mesmo atrasada! Porque é um meio de eu me fazer notada! Ah! Tô conseguindo entender o que tá escrito! Tá de cabeça pra baixo, esquisita! Ah, tá! Esquecer compromissos importantes! Hum! Ah, isso é fato! A madraça sempre esquece datas comemorativas, compromissos... Por exemplo, aniversários, festas, um monte de coisa que a gente marca, reuniões, ela nunca aparece! Na verdade, eu vejo que esqueço! Só pra deixar as pessoas hashtag chateadas! A próxima é... Chorar em público! Uau! Rir no momento errado! Cuidar do outro quando ele está doente! Ah! Não madrasta! Não madrasta! Não madrasta! A senhora... Senhorita! Não lembra aquela vez que eu fiquei com dor de garganta e a senhorita cuidou de mim com todo amor e carinho? Me dando chazinho e melzinho, lembra? Que linda! Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha e compartilhe com os amigos! Ah! Inscreva-se no canal e clique no sininho pra receber as notificações! E claro, né, pessoal? Não esqueça de curtir a nossa página lá no Facebook! Tchau, pessoal! Tchau, ranhentos e ranhentas! Tchau, ranhentos e ranhentos e ranhentos! 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 Tchau, ranhentos e ranhentos e ranhentos e ranhentos! Tchau, ranhentos e ranhentos e ranhentos e ranhentos! Tchau, ranhentos e ranhentos e ranhentos e ranhentos!